Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Eu e minha casa serviremos ao Senhor. Inspirai, ó Deus, as nossas ações e ajudai-nos a realizá-las, para que em vós comece e para vós termine tudo aquilo que fizermos. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Antes de iniciarmos a nossa reflexão da Palavra, rezemos juntos a Ladainha da Humildade. Jesus, manso e humilde de coração, ouvi-me. Do desejo de ser estimado, livrai-me, ó Jesus. Do desejo de ser amado, livrai-me, ó Jesus. Do desejo de ser conhecido, livrai-me, ó Jesus. Do desejo de ser honrado, livrai-me, ó Jesus. Do desejo de ser louvado, livrai-me, ó Jesus. do desejo de ser preferido, livrai-me, ó Jesus, do desejo de ser consultado, livrai-me, ó Jesus, do desejo de ser aprovado, livrai-me, ó Jesus, do receio de ser humilhado, livrai-me, ó Jesus, do receio de ser desprezado, livrai-me, ó Jesus, do receio de sofrer repulsas, livrai-me, ó Jesus, Do receio de ser caluniado, livrai-me, ó Jesus. Do receio de ser esquecido, livrai-me, ó Jesus. Do receio de ser ridicularizado, livrai-me, ó Jesus. Do receio de ser difamado, livrai-me, ó Jesus. Do receio de ser objeto de suspeita, livrai-me, ó Jesus. Que os outros sejam amados mais do que eu, Jesus, dai-me a graça de desejá-lo. Que os outros sejam estimados mais do que eu. Que os outros possam elevar-se na opinião do mundo e que eu possa ser diminuído. Que os outros possam ser escolhidos e eu posto de lado. Que os outros possam ser louvados e eu desprezado. Que os outros possam ser preferidos a mim em todas as coisas. Que os outros possam ser mais santos do que eu, embora me torne o mais santo quanto me for possível. Jesus, dai-me a graça de desejá-lo. Primeira leitura. A leitura de hoje é tirada da profecia de Malaquias, capítulo 3, dos versículos 1 ao 4. Assim diz o Senhor. Eis quem viu meu anjo e ele há de preparar o caminho para mim. Logo chegará ao seu templo o dominador que tentais encontrar e o anjo da aliança que desejais. Ele que vem, diz o Senhor dos exércitos. E quem poderá fazer-lhe frente no dia de sua chegada? E quem poderá resistir-lhe quando ele aparecer? Ele é como o fogo da forja e como a barrela dos lavadeiros. E estará a postos, como para fazer derreter e purificar a prata. Assim ele purificará os filhos de Levi e os refinará como ouro e como prata. E eles poderão assim fazer oferendas justas ao Senhor. Será, então, aceitável ao Senhor a oblação de Judá e de Jerusalém, como nos primeiros tempos e nos anos antigos. Nos preparemos para a reflexão da palavra, rezando juntos o Salmo responsorial retirado do Salmo 23. O Rei da Glória é o Senhor Onipotente. Ó portas, levantai vossos frontões e levai-vos bem mais alto. Antigas portas, a fim de que o Rei da Glória possa entrar. Dizem-nos, quem é este Rei da Glória? É o Senhor, o Valoroso, o Onipotente, o Senhor, o Poderoso nas batalhas. Ó portas, levantai vossos frontões e levai-vos bem mais alto, antigas portas, a fim de que o Rei da Glória possa entrar. Dizem-nos, quem é este Rei da Glória? O Rei da Glória é o Senhor Onipotente. O Rei da Glória é o Senhor, Deus do Universo. O Rei da Glória é o Senhor Onipotente. Evangelho O Evangelho de hoje é tirado de Lucas, capítulo 2, dos versículos 22 ao 40. Quando se completaram os dias para a purificação da mãe e do filho, conforme a lei de Moisés, Maria e José levaram Jesus a Jerusalém, a fim de apresentá-lo ao Senhor. Conforme está escrito na lei do Senhor, todo primogênito do sexo masculino deve ser consagrado ao Senhor. Foram também oferecer o sacrifício, um par de rolas ou dois pombinhos, como está ordenado na lei do Senhor. Em Jerusalém havia um homem chamado Simeão, o qual era justo e piedoso e esperava a consolação do povo de Israel. O Espírito Santo estava com ele. Ele havia anunciado que não morreria antes de ver o Messias que vem do Senhor. Quando os pais trouxeram o menino Jesus para cumprir o que a lei ordenava, Simeão tomou o menino nos braços e bendisse a Deus. Agora, Senhor, conforme a Tua promessa, podes deixar Teu servo partir em paz, porque meus olhos viram a Tua salvação que preparaste diante de todos os povos. O pai e a mãe de Jesus estavam admirados com o que diziam a respeito dele. Simeão os abençoou e disse a Maria, a mãe de Jesus, este menino vai ser causa tanto de queda como de reerguimento para muitos em Israel. Ele será um sinal de contradição. Assim serão revelados os pensamentos de muitos corações. Havia também uma profetisa chamada Ana, filha de Fanuel, da tribo de Azer. Era de idade muito avançada, quando jovem tinha sido casada e vivera sete anos com o marido. Depois ficara viúva e agora já estava com oitenta e quatro anos. Não saiu do templo dia e noite servindo a Deus com jejuns e orações. Ana chegou nesse momento e pôs-se a louvar a Deus e a falar do menino a todos os que esperavam a libertação de Jerusalém. Depois de cumprirem tudo, conforme a lei do Senhor, voltaram a Galiléia para Nazaré, sua cidade. O menino crescia e tornava-se forte, cheio de sabedoria. E a graça de Deus estava com ele. Reflexão Maria e José, como todos os judeus piedosos, cumprindo a lei mosaica de que todo primogênito do sexo masculino deve ser consagrado ao Senhor, apresentaram Jesus a Deus no templo de Jerusalém. Maria, ao apresentar seu filho, o entregava à vontade de Deus, prefigurando a entrega total de Jesus na cruz. A mãe generosa doa seu filho para a salvação, não só de um povo, mas de todos os filhos de Deus. Por isso, a cruz espada, que traspassou a alma de Maria, é motivo de grande júbilo para todas as pessoas que, como Simeão e Ana, se alegram, pois o Messias surgiu e apresentou-se. Jesus é o Salvador e Libertador, que se manifesta como luz para iluminar todas as nações. Além disso, conforme ensina a carta aos hebreus, Jesus participou da nossa condição humana, menos na condição de pecador, para sim destruir com a sua morte aquele que tinha o poder da morte, isto é, o diabo. Jesus, sem qualquer mancha de pecado, mas feito semelhante aos humanos, apresentou-se no templo da cruz, tornando-se um sumo sacerdote misericordioso, espiando os pecados de todos, que pela fé acolherem seu amor salvador. Mas, e quanto a nós, será que como Simeão e Ana, estamos acolhendo a Jesus Cristo como nosso Salvador e Redentor? Será que cremos que Jesus Cristo é o Deus Filho, Criador do céu e da terra? Reflitando. Tenha um santo e abençoado dia. Grave agora um áudio com a leitura do dia e encaminhe para o seu próximo. Ou envie um versículo da Bíblia neste instante. Se preferir, compartilhe este vídeo, curta, comente com o seu amém. Deus te abençoe.